O Gato da Cidade me convidou pra um troca-troca com ele. Gato da Cidade Pois é, uma trocação de murro no estilo Whindersson Nunes vs Popó, ou Bambam vs Popó. Mas como nenhum dos dois é exatamente um campeão de boxe, eu acho mais provável que a gente veja uma coisa feia, tipo Whindersson Nunes vs Bambam. Cês sabem que o gato é vigilante de rua, e eu sou só um criador de conteúdo comicozinho. Mas se ele quer tanto assim levar uma socada no meio do olho, eu é que não vou negar, né? É claro que ele tem técnicas de artes marciais, então eu tenho que considerar o risco de ganhar um belo punhetaço. Mas é um risco que eu tô disposto a correr, porém com algumas regras. Michele Boca de Veludo 99813... Opa, papel errado, peraí. Aqui. Sem camisa, sem sapatos. Só de calcinha. A luta dura o tempo que for necessário, a não ser que acabe antes. Nesse caso ela dura até terminar, e só acaba quando termina. O que acontecer primeiro? Quando alguém gritar, ah, zé da manga, sinalizar ou desmaiar, a luta acaba. Isso também vale pro BDSM. Se for sua primeira vez, você tem que usar camisinha. Peraí, a gente ainda tá falando de luta? Enfim, o desafio tá aceito, mas já vou logo avisando que eu não tenho dinheiro pra ir não. Então se rolar patrocínio pra ir e ambulância pra voltar, eu topo. E não esqueça do precioso lá atrás. Ele precisava de umas férias também. É, como é amigo.